brasil hoje o canal o colecionador completa 10 anos de vida e nesse vídeo mesmo fazer um breve resumo de tudo que aconteceu eu vou esquecer de muita coisa e o que isso impactou na minha vida quais foram as mudanças que eu tive quais foram os aprendizados e tudo que aconteceu né e viver esse sonho né de colecionar acessórios de mega drive e tudo mais né você deve estar se perguntando porque que eu tô com essa roupa toda rasgada aqui porque essa roupa é a minha primeira roupa aqui do canal do colecionador inclusive a bermuda né que é sempre a bermuda azul é com faixa branca só para você ter uma ideia tenho sete bermudas dessa né e camiseta da sega essa foi a minha primeira e aí para você que não sabe é esse é o meu segundo canal eu o meu primeiro canal ele foi criado em 2008 e eu perdi a senha eu tinha uns 500 inscritos eu fiquei muito triste porque eu perdi esse canal em 2003 perdão em 2013 eu tava na casa do senhor jegues e aí eu tinha descido para lá e eu tinha montado meu e-mail meu segundo canal né e você sabe que esse canal não se chamava o colecionador ele se chamava canal nossa cara esse canal é ao longo do tempo eu mudei para canal o colecionador mesmo nossa cara era um bordão que eu tinha nossa cara era um bordão de efeito que eu tinha né de quando eu ficava emocionado igual rapper feito entre tantos outros bordões aqui do canal do colecionador um bordão que eu não uso mais mas de vez em quando até é até sai de vez em quando tem muita gente que me conhece mais por esse bordão nossa cara enfim o tempo foi passando eu gostaria de registrar aqui a foto da minha coleção essa é a minha primeira é minha primeira foto de coleção lá em 2008 e como vocês podem ver olha só o tamanho da minha coleção hoje né são mais de 350 acessórios de Mega Drive aqui no canal do colecionador colecionador o intuito desse canal foi logo no começo foi como foi fazer um backup online né pois esse é o segundo canal o primeiro canal do colecionador se chamava legende of b-boy 1b e o que que significa né era a gente eu tinha grupo de dança e a gente dançava bastante né e a gente lançou o legende of b-boy que é a lenda do b-boy né a gente dançava hip-hop e aí a gente postava os vídeos da gente dançando lá né eu fazer hip-hop e aí é com o tempo eu mudei para o colecionador Diego Ramírez depois eu perdi a senha e aí depois veio para o canal nossa cara que virou o colecionador foi bem legal essa fase aí né e eu parei de dançar e tem uma galera que me acompanha desde essa época tanto é que tem um pessoalzinho que não me chama de um colecionador chama eu de Power Black Power Black é o nome do meu grupo de dança e o tecnicamente também é o meu e-mail que é diegopowerblack.com né que geralmente eu deixo aí nos pics da live que o pessoal ajuda então esse é o significado do nome Power Black um pouquinho da origem do canal do colecionador antes da criação desse canal eu fui lá para o SBT né e tipo os vídeos lá daquela época do antigo canal eles bombavam por quê porque não tinha o algoritmo né do YouTube não existia esse negócio de algoritmo não existia like não existia curtir e compartilhar por favor se inscreva no nosso canal não existia nada disso é caramba só para você ter uma ideia é muito emocionante você tá com zero inscritos e depois você vem aqui 10 anos depois e fala mano eu tô com 33.834 inscritos emocionados aqui no canal do colecionador para mim foi uma vitória muito grande né ao longo do desses 10 anos desses últimos 10 anos eu conheci muitas amizades conheci muitos outros colecionadores e o intuito desse canal na nesse segundo canal aqui é mais de mostrar as coleções mostrar tudo que é relacionado a videogame mostrar tudo que que você que tá aí do outro lado jamais conheceria porque que você jamais conheceria porque tem muita coisa aqui que não tá registrado na internet e muitas coisas estão registradas aqui no canal do colecionador às vezes você quer procurar um vídeo só tem um vídeo e é o meu na internet então tipo eu tenho um orgulho de falar sobre isso porque porque eu me esforcei para isso eu falei mano eu vou lutar eu vou gravar vídeo vou colecionar os negócios que ninguém tem eu vou ao encontro do mais raro e eu vou registrar né e tipo naquela época antigamente eu gravar eu assistia vídeos de outros colecionadores e o cara mostra só de lado eu não conseguia ver a caixa dos detalhes que eu queria ver e hoje eu posso às vezes eu tenho um íntegro e eu mostro todos os ângulos todos os detalhes porque porque eu sei que tem outros colecionadores amantes igual eu que gostam disso canal do colecionador ele também nasceu com uma proposta né não só de levar a informação mas também de fazer alguns amigos ao longo do tempo eu eu conheci várias pessoas uma galera aí né do grupo de whatsapp do colecionador a gente começou a fazer alguns encontros né e fora os eventos que a gente vai afora aí né a gente sai dentro do quarto vai para o mundo e aí a gente encontra uma galera vai ficar conhecendo uma galera fui conhecendo vários fãs novos também né e uma das coisas que me emocionou é assim logo no começo né a lá em 2009 se eu não me engano foi da tamiris né a tamiris ela foi para o ressaca friends e ela ficou lá no evento na fila do evento esperando para ela me dar um cartaz né escrito sega mega drive o passado é agora e olha que da hora eu tenho esse cartaz até hoje né aqui em casa né e ele foi o primeiro item que eu ganhei né é de presente né de um fã né aqui no canal do colecionador hoje em dia tem uma galera que já mandou videogame já mandou jogo já me mandou presente já mandou pics per chat né mas esse foi o primeiro eu sei onde eu comecei eu não sei onde eu vou parar e eu tenho ele guardado até hoje né e eu fico muito feliz porque tipo falar caramba tem uma pessoa lá do outro lado lá tá esperando eu tá emocionada no comentário passei pelo período também da 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 rádio tectoy onde eu fui o apresentador do programa alô tectoy isso para mim foi um marco também vale registrar também nesse momento que eu fui no no eu fiz um comercial do legend score que também para mim é motivo de muito orgulho porque eu fui um garoto propaganda apesar do meu meu pai que já é falecido ele não gostar eu falar de videogame eu queria muito poder mostrar isso para ele olha eu consegui vencer eu consegui gravar um comercial de videogame aquele cara catarrento que tava lá em carapicuíba né ele foi para o mundo né como vocês podem ver a gente viajou para o Rio de Janeiro também recentemente então eu jamais imaginar que eu ia sair de casa para filmar feiras do rolo lá do rio de janeiro então o cara que sempre gostou de feira do rolo eu vou para as feiras do rolo desde 2006 2007 então eu tô há muitos anos já nessa jornada e não encontro do mais raro canal do colecionador ele abriu portas expandiu é novos horizontes novas amizades novos encontros novas aquisições enfim novo tudo a minha vida mudou praticamente confesso para vocês que eu comecei no período muito tarde um período onde eu comecei errado pois lá no começo do youtube tudo era mato e eu tinha muita visualização talvez se tivesse uma pessoa que tivesse dado a mão para mim naquele momento fala mano investe nisso investe no seu sonho que vai dar certo hashtag acredita pois você consegue você tem essa capacidade você vai conseguir talvez a minha vida seria totalmente diferente a gente teria muito mais inscritos talvez eu seria um influenciador muito maior do que é do que hoje é mais Deus sabe de todas as coisas né e depois desse período do antigo youtube para o novo youtube e agora é essa esse momento atual faz dois anos que eu comecei a trabalhar tudo larguei o emprego vim para o youtube né e para mim é confesso para vocês que é bem difícil a gente tipo largar uma estabilidade e vim aqui ficar gravando dentro de um quarto sozinho falando com uma câmera esperando um resultado né mas o resultado ele vem de deus por isso que eu falo para vocês que a gente tem que acreditar né acreditar não só na gente mas acreditar nos nossos sonhos acreditar que é capaz acreditar que vai dar certo acreditar que você tem capacidade muitas das coisas que a gente vê na internet é ilusão e eu tenho eu sou a prova viva que eu não sou essa ilusão eu sou a prova viva que eu venci né confesso para vocês não é fácil quando a gente vê tudo isso bonitinho muitas das pessoas vão falar que é ostentação que o cara é rico o cara é boy ninguém viu que quando a gente foi comprar aquele outro dia aquele item a gente trabalhou o dia de domingo inteiro carregando arroz nas costas lá no supermercado ninguém viu que quando a gente foi comprar aquele outro dia aquele outro link lá a gente trabalhou o natal e o ano novo lá no busão com o bumbum suado um calor da peste no dezembro né então tem muitas coisas que tipo as pessoas só vem a nossa glória mas não vê os nossos tombos né então é o canal do colecionador proporcionou tudo isso né fora jogatinas eu tô aqui para ensinar várias as minhas experiências dizer mostrar as minhas experiências com o videogame eu tô aqui para registrar alguns momentos importantes eu tô aqui também para ensinar algumas curiosidades de jogos de videogame e o mais legal de tudo isso eu tô aqui também para aprender porque eu não foi não foi só eu falar foi eu também saber escutar e aprender porque as experiências as histórias de vocês foram muito legais também e também completam né todo esse todo né todo esse todo foi foda pai no comentário é a gente levou informação e também recebeu informação para mim é uma satisfação muito grande o que vai acontecer a partir de agora cara eu confesso para vocês que eu tô num futuro incerto mas eu ainda tô muito confiante né e eu peço para vocês que estão me acompanhando mais uma vez se inscrever no canal deixar o seu like porque isso ajuda demais né quem tá vivendo disso quem tá aí levando alegria entretenimento conteúdo informação né a gente não é uma empresa gigantesca a gente não é uma plataforma gigante a gente não tem várias equipes a gente não amanhã aqui ó eu mesmo sou meu próprio iluminador eu mesmo sou meu próprio câmera man eu mesmo sou meu próprio editor quer ver vai aparecer uma imagem aleatória aí ó é cara eu gostei dessa imagem eu nem sei que imagem que é mas vou pôr uma aí depois só para você ver então tudo aqui acontece graças a gente se a gente não fazer o negócio não sai e tipo tem horário ó pode ver esse vídeo aquele foi estreado sete horas da noite eu não sei que dia que hora que você tá assistindo mas aqui ó tá no horário certinho pai então é muito legal sabe e no começo não existia nada disso no começo era só diversão mas virou um trabalho virou a minha forma de renda principal tô muito feliz confesso para vocês que não esperava que o canal ia tomar essas proporções e acredito sim que vai vir muito 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 e muitas coisas mais né é de bênçãos aqui para esse canal do colecionador né espero que ao longo desses últimos 10 anos você tenha se alegrado eu tô na internet desde 2003 e claro é eu tô com o canal no youtube desde 2008 e eu confesso para vocês eu já vi de tudo já vi de tudo aqui nessa internet de tudo um pouco tempo e emoções fortes podemos sentir agora eu quero saber a sua opinião foi para mim no comentário vocês gostaram dos últimos 10 anos do canal do colecionador eu vou nem dizer os últimos 10 mas os últimos dois a gente começou a trabalhar né virado na peste aqui no canal né põe no comentário e se você chegou até o final foi parabéns no comentário né um feliz aniversário 10 anos de muitos vídeos muitas alegrias 10 anos nos abençoados abençoados aqui no canal do o colecionador para que eu possa continuar levando muita alegria entretenimento e um cabelo pintado mês sim mês não considere se tornar um membro ou a gente agora mesmo com o pics claro é só se você quiser e se você quiser você pode até ser o primeiro apoiador do ano fez os últimos vídeos do canal os cards estão na tela muito obrigado e que Deus de saúde a todos